Mano, ei, ei, o que você tá falando tão devagar, mano? Praticando, traticando Tridimensional, tridimensional Tridimensional, tridimensional Tridimensional, tridimensional E ultimamente eu me confundo Já não sei se eu sou ou se eu mudo Meu estado mental tá em constante transição Se cê levanta a voz do peito eu te faço mudo Meu passo não é pra trás, a única exceção é step back Aumento a potência da minha visão O tempo tá acabando e eu faço a dana rodar no sentido horário Quando eu te lanço a minha última versão Eu venho de outro mundo Cada um vem do seu Eu devia não ter inveja Não, eu sei que alguns invejam o meu Vermelho cartão Não é brincadeira Dor tem dimensão Quando é verdadeiro Quando é verdadeiro Quando é verdadeiro Eu sigo reto com o demônio e um anjo no meu ombro Eu quebro o teto enquanto eles ficam no escombro Sigo subindo nesse mar é fácil tá fogando Não me bota numa caixa meu flow é redondo Mona Lisa com sua tinta com sua voz Encanta artista multifacetado é faca Me cozinha que eu sou chefe vários caras na minha lista Bota cara não da linha lá com cara de malícia Eu fico em outra dimensão Tridimensional Loading O arsenal racional se encontra raro Dami vai comer que sempre teve do meu lado Dezessete anos, trinta e oito Se levanta a taça no final é tudo e tal Uau!